E estamos aqui com o nosso palhaço doloroso, celebridade aqui, Santo Otão Jesus. Olha só como você tá bonito, meu irmão. Tu acha que eu tô bonito? Com certeza, está lindo demais. Tô mais bonito de quando eu nasci, porque quando eu nasci mamãe falou que eu era a coisa mais linda do outro mundo. Mas mamãe gosta de mentir pra agradar, meu filho. É, mamãe falou que quando eu crescei só ia ser brincandão, hein? Cresceu, viu? Eu cresci, não cresci muito, ficou sem as pernas de pau, caiu, fiquei pequenininho. Que coisa, hein? Gostei da sua vestimenta de hoje, é o que? É, é. Deixa eu ver, quadriculado aí, calça quadriculado, sapatão bonitão, gravata, você tá combinando, meu querido. Eu sou bonito, não sou? Lindo, perfeito. Eu só tenho a cara feia. Não é feio, não. Você é diferente, não é feio. Eu sou diferente e você tá indo em G babosa, né? Tô sim, meu querido, beleza. Rapaz, esse G babosa é demais. Homem tem tudo. Chega no verão, o verão tá que me tem coisa. Tem canacão, condicionado, ventilador, tem tudo aqui na G babosa, né, bonitão? Com certeza, meu querido. Você é um cara, meu velho. Você é uma celebridade com seu Totone, hein? Vou botar lá no YouTube. Obrigado, viu? Foi ser legal. E esse bonitão? Aí, ele é malhado, ele agora é bodybuilder? Ele tá malhando, né? Tá, tá malhando. Ele tá malhando na academia, curioso. Curiosa mesmo? Então, beleza. Valeu, meu brother, Palhaço Doloroso, hein? Valeu, bonitão. Valeu, bonitão. Desejo pra você, o G babosa, né? Essa felicidade aqui de Santo Jesus com você. E o bonitão que tem a qualidade e o melhor preço. Lembre, G babosa. Uau! Beleza, Palhaço Doloroso. Um abração pra você, meu querido. Diretamente aqui do nosso G babosa. Grande celebridade, Santo Ador Jesus. Nosso Palhaço Doloroso, hein? Sua alegria.